Vamos pegar aqui uma questão, Léo, que eu acho que foi muito decisiva no jogo de ontem, né? Acaba que o futebol é movido pelos setores ofensivos, né? Sim. Não sei se você concorda. Concordo. Claro, é tudo importante. Se ficar só lá atrás, você pode não tomar o gol, mas fazer, você não vai fazer. Mas foi um dia em que o setor ofensivo do Flamengo, principalmente os dois meias, né? Acho que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro fizeram uma partida espetacular e faltou ao Turco a leitura de que o Zarate e o Nátio não jogaram nada no primeiro tempo. E que tem uma dificuldade muito grande de jogarem juntos. O maior treinador da história do Atlético, que estava aqui ano passado, o Cuca, não conseguiu que os dois ao mesmo tempo rendessem muito. Se a turma fosse recordar, foi um primeiro semestre muito bom do Nátio. Depois o Nátio teve problema de lesão e tudo. O Diego Costa virou titular no Atlético quase muitas partidas e jogava o Zarate. Com o Hulk e o Keno. Essa foi a melhor versão do Galo ano passado, como o time terminou massacrando todo mundo. E jogava antes Savarino, Hulk e o Keno. O Savarino teve um grande primeiro semestre também. É preciso, de uma maneira muito inteligente, para pôr os dois juntos. Não é só distribuir o colete, não. E mais, o Léo, o Nátio tem a dificuldade do quarto a domingo. A dificuldade fisicamente ele tem. Quanta 100%? Você vê o Nátio no campo. E na Argentina não se joga o tanto que joga no Brasil. É verdade. Não se joga o tanto que joga no Brasil. E eles poupam muito time. Por que o Luizito Soares nem considerou jogar no Brasil? Por causa do calendário. Por causa do calendário. Na Argentina não se joga o tanto que a gente joga aqui. Pessoal, nós estamos voltando.